Eu tava tentando, mas eu não consegui ir mesmo. Mas tu não tentou? Não. Eu devia tentar de novo. É. Eu devia tentar amanhã de novo. Tu devia tentar? Já fica grande. Ah. Mas tu vai conseguir. É só comer bastante, ser bem querido. Daí tu vai conseguir. Tem que obedecer a mamãe, né? Tem que ficar desde pra baixo e tornei um crocete. O que que tu tá desenhando aí? Vem aí. Uma crocete. O que que tu tá desenhando? Uma casinha que você faz a mamãe, você faz a mamãe. Ah, tá. E tu gostou? Sim. E tu gostou? Sim. Mas tu me ajudou também, né? É. O que que tu fez? Casinha curtida. Ah, o pai lembra? Eu sou o teu ajudante. Tu é o que, filho? Eu sou o teu ajudante. Isso, filho. Tu me alcançava o prego, né? Uhum. Tu me alcançava a madeira. O que mais? Não sei. Quem sabe? Tu é um amor. Eu te amo sempre, tá? Eu te amo sempre, tá? Eu te amo também. E tu? Eu te amo também. Muito ou pouco. Muito ou pouco. Que tamanho? Gigante. É. Eu também, filho. Sempre vou te amar. Sempre vai ser a coisa mais especial da minha vida, tá bom? Sim. Certo? Sim. Tá fazendo uma bagunça aí, uma sujeira. Quem é que vai limpar isso aí depois? Não sei. Ué, tem que ser tu? Eu não vou limpar. Mãe, vai ficar de castigo daí? Não, mas eu vou ficar bonito o meu desenho. Ah, mas tá mesmo, tá bonito. Mas tá fazendo sujeira no chão da tua casa. Vai ter que varrer depois. Papai te ajuda, tá bom? Papai te ajuda, papai, tá bom? Tá bom.